E aí, tô aqui hoje na Serra Fogo Frio, dessa vez eu vou mostrar como pegar o brinquedo Inalador de Almas. Ele dropa daquele gorduchão ali, Thorgoroth, e a chance de drop é em torno de 15%. Então vamos lá, vamos matar esse danado. Lembrando que esse raro só pode ser luteado uma vez no dia. Se você tiver a gear baixa, recomendo matar esses trashzinhos antes de puxar, senão você vai ter problemas. No meu caso aqui eu mato tudo junto, porque eu sou vida louca mesmo. É isso aí, vamos ver se dropou. Um detalhe, depois que você lutear o raro e voltar pra guarnição, velho, dá uma olhada no seu inventário de brinquedos aí, Shift-P, e olha se o brinquedo não apareceu lá. Porque eu não luteei ele e ele apareceu lá no meu inventário de brinquedos, de uma hora pra outra. E eu não tinha. E é isso aí, se você gostou, deixa aquele like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Falou! Tchau! 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 Obrigado.